Música Fala gente, segunda-feira Já é segunda tarde Tô chegando aqui, ó Maternidade Darcy Vargas Porque hoje Eu teoricamente não tenho aula, né Porém eu vou ter reposição de uma tutoria Daquela vez que eu fiquei doente Que eu fiquei internada lá no início do ano No início do semestre, no caso Então agora eu tô indo Pra reposição E depois voltar pra casa Pra estudar Porque tem prova essa semana E é bastante conteúdo E eu não consegui estudar muito Final de semana, né Quem assistiu o vlog aí Viu que eu saí bastante Então tem que dar uma focada agora Nos estudos Fala gente Já estou em casa Dei uma passadinha na livraria Comprar um presente pra minha amiga Comprei estabilos, né Amores, porque tipo Só sei comprar estabilos Que é o aniversário dela E a gente vai sair Comemorar Sim, pré-prova, né Vou dar uma passadinha Olha, estou falando pra você Estou muito saideira Muito saideira Enfim Ai, já preparei aqui O meu kit de lanchinho Meu whey Peguei um biscoito Biscoitinho slow carb Porque quando eu estou estudando Às vezes eu fico meio Sabe? Daí Aqui tem chá verde E água Neste outro copo Água Então Vamos Sacar a pó Bom, gente Já cheguei do pó E estou de volta Aqui no meu acampamento Já jantei Já jantei uma salada Do Leaves Nossa, está péssima Essa câmera, né Não, eu limpando Bem enquanto filme Ah, melhorou Melhorou Já jantei uma salada Do Leaves A minha favorita É a Chicken Salad Aí tem muita gente Que me pergunta Se o Leaves é bom Gente, o Leaves é maravilhoso Então agora eu vou tomar um banho Que o cabelo está entregando Que está sujo E daí está ali as minhas coisinhas No meio da minha penteadeirinha Para estudar Que eu vou ficar estudando Mais um pouco hoje ainda Porque amanhã vai ser Meio bem corrido Enfim, vamos lá, né Fala gente Nossa, estou super descabeladinha Acabei de chegar em casa São 7h15 da noite É, eu tive tutoria hoje No Hospital Rio de Janeiro Tipo, o pneu foi muito legal Enfim É E agora Sentei aqui Deitei aqui na cama Para dar uma estudadinha Porém daqui a Uns 25 minutos Eu vou sair Que eu tenho um aniversário Sim, um aniversário De antes da prova Acontece, não é mesmo? Então eu vou para o aniversário Depois eu vou voltar Eu vou ficar estudando Até Deus sabe quando E Vou dar uma estudada aqui Tipo, nem que eu consiga Estudar um assunto Tipo, que eu revisei um assunto Já, tipo, adianta Então eu quero usar Esse tempinho para isso E daí eu já vou Para o aniversário Não tinha nem pensado Para fazer isso Comi um frango Um pedaço de frango Tipo Comi com a mão Tipo, bem louca Para comer rápido Para vir estudar E é isso, né gente Vamos lá Porque a vida continua Parabéns, parabéns Parabéns Então gente Eu e minha mãe Saímos do nosso aportamento Para tentar fugir Do barulho da reforma Olha, minha cara está péssima E daí a gente veio Para o prédio da minha avó Sabe o que aconteceu? Tem uma reparta em cima Resumindo Não teve escabotória Tive que se dar um barulho Gente, que horror Está muito alto E agora está tipo Quase hora do almoço Então a gente está voltando Para casa E eu tenho prova A uma e meia Então Né? Fazer o que? Olha a minha cara Gente, que horrível Dá um jeito na minha cara Daqui a pouco Olha o barulho Pós-prova, né? E aí Stephanie, como é que está? Fica a próxima Pós-prova Péssimo 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 Sempre horrível Parabéns Parabéns É um presentinho Não é um padre Não é um padre Não é um padre Ah, eu pedi as suas horas Tá lindo também Ai, eu amei Gostou Nossa, muito lindo Meu, muito lindo mesmo Estamos voltando agora Eu e Guta Saindo do hospital regional A gente acabou de sair da tutoria Tutoria de cirurgia torácica Que vocês amam, né? Foi bem legal, né Guta? Eu gostei bastante A gente viu uns casinhos aí Deu uma discutida com o professor Tirou dúvida E... Agora eu estou indo para o Pilates Guta vai para casa Nós estamos com dois carros Que finas E... É isso, gente Nada muito para comentar Está de noite já Como vocês podem perceber Vai ter um trânsito enorme Eu provavelmente vou chegar Meio atrasada No Pilates, né? Mas acontece Né, Guta? Faz parte Gente, vou aproveitar Que eu quero mostrar Um dos produtos de pele Que eu uso Vocês sempre me pedem Para mostrar as coisas Da minha pulsaça E tudo mais Então, esse aqui É um dos produtinhos Que eu uso Na verdade eu uso ele Mais para os cravinhos E para as espinhas, né? Que sempre aparecem Não tem muito como fugir Foi indicação da minha Dermato Então... E eu amo Sério Tipo, é maravilhoso Parece que alisa super a pele Assim E dá uma controlada Muito, muito boa Na oleosidade mesmo Como ele fala aqui É... Então, sério Eu acho que se vocês Foram usar qualquer produto de pele Procurem uma dermatologista Que vai dar Tipo A melhor indicação Para a pele de vocês Porque assim Eu jamais compraria isso Esse Se eu fosse Numa farmácia Ou em algum lugar Comprar produtos Para a minha pele Porque realmente A minha pele não é oleosa Na verdade Ela é bem ressecada Mas como Por causa da rosácea, né? Mas como eu tenho Alguma coisa de espinha E tudo mais Acaba sendo super, super maravilhoso Faz muita diferença Mesmo na minha pele Tipo, eu sinto diferença Quando eu não uso E quando eu uso Eu uso geralmente Em dias alternados, né? No dia não Eu uso um hidratante Da rosácea Mas eu queria muito Mostrar isso aqui Para vocês Porque tipo Eu estou amando muito Amando mesmo, mesmo, mesmo Ele é sensacional Tenho conta gotas É de conta gotas, sabe? Tipo, parece aquelas lágrimas De unicórnio Assim, muito legal Enfim É maravilhoso E estou super amando Não tenho o que reclamar E por isso Estou mostrando para vocês E agora Que eu já tomei meu banho Já estou tipo Prontinha para dormir E antes de dormir Eu vou dar uma lida No assunto De uma das aulas de hoje Que foi pneumo E pneumo Eu estou estudando Por esse Além das aulas Óbvio E artigos Eu estou estudando Por esse Harrison Que é o manual de medicina E tal Só que esse aqui É a versão resumida É a versão pocket Entre aspas, né? Porque ele é meio grandinho Grossinho e pesado Mas é bom Tipo, para você carregar Para fazer uma revisão Ou, por exemplo Eu tive aula hoje E eu já vou ler Que daí já dá uma fixada No conteúdo, né? E daí depois Eu dou mais uma estudada Mais aprofundada Então eu estou usando esse E eu estou gostando bastante Assim, eu li Li bastante ele Para a prova de pneumo passada Dei uma lida em reumato Dei uma lida também em hemato E eu estou gostando bastante Recomendo bastante esse livro Inclusive Algumas amigas minhas Esperaram eu comprar Para ver E estão comprando também Então Eu estou amando Esse livro E muita gente me pergunta Se eu estudo Assim, quando eu chego da aula Estou super cansada Geralmente se eu não tenho prova Eu faço esse tipo de estudo Que é mais uma revisão Uma coisa mais simples Assim, nada muito elaborado Então, gente Sexta, né? Na verdade Meu dia inteiro já passou Foi um dia super corrido, né? Como sempre Sexta-feira Já falei para vocês É muito corrida Eu estou Não vou fazer meu treino Com o personal agora Depois eu vou passar Numa padaria Comprar umas coisas Que a mamãe pediu Depois eu vou para outra academia Fazer mais um treino Mas eu vou fazer um treino aeróbico E daí depois Que eu vou para casa E hoje eu não vou sair Quero ficar na minha caminha Bem de boas Curtindo um Netflix, né? Que isso também é bem bom Então É isso que eu vou fazer Mais tarde Se eu estiver inteira A gente conversa Então, meus amores Acabei de dar uma mexidinha Na tabela Do meu TCC Terminei ela Na verdade Minha mãe Me ajudou E conseguimos Terminar a tabela E agora Já são Nove e quarenta da noite Eu estou, tipo Mega Hiper Ultra Power Cansada E eu vou Procurar alguma coisa Para assistir E vou Dormir Porque estou Muito, muito, muito Cansada Estou nem me aguentando Não sei nem se vou conseguir Ver um filme inteiro Mas vou tentar Para dar uma relaxada E você tem que Obrigada Lota Não sei nem se vou conseguir Por quê? E Sua 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 Se Sua Sua Prata